Vida própria, emancipação e maturidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sua reflexão para a sua vida está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz. É uma alegria poder falar a você das verdades incontestáveis da palavra de Deus mais uma vez. Estamos falando sobre vida própria, emancipação e maturidade. Baseado em 1 Coríntios capítulo 13 e verso 11 em diante. Baseado em Efésios capítulo 3 e verso 14. Onde Paulo diz E nós vemos ele falando sobre a estatura de um varão perfeito. E mostrando-nos que para termos vida própria, emancipação, é necessário termos as sete naturezas do Cordeiro. Que é fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Quando em vós houverem abundar essas coisas, vocês não ficarão mais ociosos quanto ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que o filho pródigo era emancipado, ele tinha vida própria, mas ele não tinha maturidade, ele não era maduro. Emancipação não quer dizer separar-se, rebelar-se, dividir, ir embora. Não, 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 isso não quer dizer emancipação. Vou repetir, emancipação não quer dizer separar, dividir, ir embora, nunca mais voltar, abandonar a casa do Pai. Não, isso não quer dizer ter vida própria, emancipação. Mas, emancipação é ter um objetivo, é lutar por algo, é lutar por algo por si mesmo. Você, por si mesmo, luta por um objetivo, por algo, que na maioria das vezes não é em conjunto, é individual. Todas as pessoas que são emancipadas, elas lutam por algo, não conjuntamente, mas individualmente. Elas querem formar os seus próprios rastos. Elas querem fazer com que os seus rastos sejam positivos. Suas realizações, seus feitos, sua obra, por mais simples que seja. Exemplo, aquele homem, ele quer sim, ele pleiteia todo o tempo por ter sua casinha própria. Ele não se conforma que o seu pai o tenha só. Não, ele quer ter a sua casa própria. A moça que é emancipada, ela deseja muito ter a sua, o seu lar, por isso ela deseja se casar. Ela não se conforma só em ver o sucesso do lar de seus pais. Aliás, na maioria das vezes, o lar de seus pais é uma inspiração para aquele moço, para aquela moça. Mas, só de inspiração a gente não vive. A gente vive de realização. Então, aquele moço, aquela moça deseja realizar o sonho de ter sua casa própria, de ter o seu lar, de ter a sua família. Ele não se conforma em apenas pertencer a uma família, mas ele quer ter a sua família, ele quer ter o seu lar. Ela quer ter o seu lar, a sua cozinha, o seu fogãozinho, a sua geladeira, a sua casinha. Isto é vida própria. Isto é vida própria. Isto é emancipação. Agora, emancipação não significa apenas ter vida própria, mas ter maturidade para suportar os testes da vida a dois, para suportar os testes de uma vida sem a sombra dos pais, sem a sombra da mãe. Isto é maturidade. E em relação ao ministério é a mesma coisa. Um pastor que realmente tem a chamada de Deus, Ele não vive o tempo todo a sombra de quem lhe gerou no ministério. Ele quer ter vida própria. Ele quer ter emancipação. E como se não bastasse, Ele quer ter maturidade para saber e para conseguir suportar as provas de quem tem vida própria. Quem não tem maturidade, quem não tem vida própria, não está apto para suportar certas provas. Mas quando tem vida própria, quando tem maturidade, quando tem emancipação, Ele está apto. Ele consegue resistir os vendavais da vida, porque Ele tem raízes profundas. A planta que não tem raízes profundas, qualquer vento a derruba. Sabe-se que houve uma grande lenda entre o jatobazeiro e a relva, a grama. A relva diz para o jatobazeiro bem alto, aquela árvore de jatobá enorme, você é grande, você é muito grande, mas qualquer vento o derruba. Ah, o jatobazeiro disse, não, isso não pode ser. A grama disse, eu recebo os vendavais e vou para lá, vou para cá, me abando para lá, me abando para cá, mas eu não caio. Mas o jatobazeiro um dia recebeu o vendaval e ele se julgava maior que a grama, claro, e que nunca cairia, mas um dia a grama levou vantagem. O jatobazeiro, ao receber o vendaval, olhava lá para baixo e a grama ia para lá e para cá, mas não caía, logo voltava ao prumo de novo. Mas o jatobazeiro, ao ver, ao receber aqueles vendavais um dia, se debruçou em cima da grama, caiu, quebrou e a grama disse, não disse? Você era grande apenas, mas não tinha maturidade, você ainda não tinha raízes profundas, por isso você chegou do meu tamanho, mas eu agora cresço e passo por cima de você caído aqui, porque você caído aqui não tem mais nem ligação com o tronco, você vai apodrecer, secar, mas eu vou crescer e vou passar por cima de você, porque eu cresci com raízes. nós devemos crescer e crescer ainda que pouco, um pouquinho de cada vez, mas com raízes, com maturidade, isto é o que Deus deseja de cada um de nós e este é o bom senso, você veja que até mesmo as empresas que crescem de uma hora para outra, um negócio que cresce de uma hora para outra, ele decai também de uma hora para outra, mas uma empresa que vai crescendo com solidez, com raízes, com estabilidade, com o seu sistema monetário equilibrado, vem os vendavais dos governos que entram e dos governos que saem, e aquela empresa mantém-se de pé e é útil à sociedade, contratando pessoas, entende? Porque aquela empresa tem vida própria, tem emancipação e teve maturidade. Uma igreja também é assim, uma igreja só se desconstrói, só divide, só se desconstrói espiritualmente e também no sentido de comunidade se ela não tiver vida própria, se ela não tiver emancipação e se ela não tiver maturidade a começar pelo seu líder. Mas nós damos graças a Deus que estamos em uma mensagem em que o nosso líder não foi nem mesmo William Brana. Ele foi uma figura humana usada por Deus. Mas o nosso líder é Jesus Cristo. Ele teve emancipação, vida própria e maturidade. E ele nos ensinou isso e ele nos deu todo o poder para isso. Uma vez era ele ungido fazendo todas as coisas. Hoje é nós, é você ungido dele fazendo as mesmas coisas que ele fez. Isto é o que significa vida própria, maturidade e emancipação. Vou repetir, emancipação não quer dizer separar-se, rebelar-se, dividir-se, ir embora, ficar num cantinho ali dizendo eu não creio em mais nada, só eu que estou com a verdade, só eu que falo a verdade. Não, não. Emancipação significa você viver no equilíbrio da vida, você saber que depende de alguém e acima de tudo você depende de Deus. Há muitas pessoas, jovens até, que estão cantando, saltando, gritando, somente enquanto a música toca. Mas quando a música para, eles também param. Não tem vida própria depois que a música para. Não tem vida própria depois que o culto termina. Enquanto estamos em culto, glória a Deus, aleluia, eu sou um ótimo crente. Mas na segunda-feira volta a mesma rotina de novo, porque não tem vida própria, não tem sequência daquilo que recebeu no domingo. Mas você tem, porque você tem recebido a verdade. E não há nada que possa produzir em um homem vida própria, emancipação e maturidade, senão ouvindo a verdade. Eu quero ser cada dia. Meu irmão, minha irmã, este canal de bênção para te ajudar nesta caminhada. Eu quero sempre lhe trazer a verdade aqui por este canal, porque se até aqui temos chegado bem, certamente iremos bem até o final da nossa caminhada, ouvindo a verdade. São João 8.32 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e conservará cada um de nós na verdade. O que nos mantém na verdade é ouvindo a verdade. Então ouça a verdade e seja mantido pela verdade. Que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Se alguma coisa ainda sou Todo louvor eu devo a Ele Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Com com esse canto eu agradeço Eu sei que devo tudo a Ele Ser muito usado ainda só Para os eleitos ajudar bem nem nenhum se encontra em mim só foi por causa do Calvário Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Se alguma coisa ainda sou Todo louvor eu devo a Ele Ele tocou minha cega mente endurecida e agora aquelas preciosas ondas encontrei onde Ele me guiar irei a todas águias alcançar Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Se alguma coisa ainda sou todo louvor eu devo a Ele Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Com esse canto eu agradeço Eu sei que devo tudo a Ele Com esse canto eu agradeço Eu sei que devo tudo a Ele Com esse canto eu agradeço eu devo tudo a Ele Eu devo tudo a Ele eu 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 Legenda Adriana Zanotto